Pra mais um vídeo, mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que a gente tá chegando aos 22k aqui no Yutoba né mano, então vem fazer parte da família Nunes que vocês não vão se arrepender E se se arrepender depois mano, é só, enfim, não vai se arrepender Enfim galera, a gente tá aqui com indicação do, um reactzinho do Milton Junior que virou inscrito, fez donate Falou, reage ao, ao rap do Round 6 Squad Game, você confia nas pessoas do Mano Perma Enfim, Mano Perma, 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 não é verdade, Mano Perma Enfim, salve, salve a nós, é a primeira vez que eu vou ver o canal, enfim Até me reagei aqui ó, pera aí, você tá louco, até afoguei Vamos lá pra tela de react, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original Então bora lá, tamo aqui ó, vamos reagir bonitamente Bora lá Depois de tudo que viu Todos irão participar de seis jogos diferentes ao longo de seis dias Os que vencerem os seis jogos irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro Sabe, porque uma pessoa que não tem dinheiro nenhum, e uma pessoa que tem muito dinheiro, tem como uma com a outra, pras duas, viver não tem nenhuma graça Quando você quer ver, você vai ver, você vai pegar um homem, e uma pessoa que tem tem uma romana E uma com a outra, que você vai se alcançar E uma foda E uma derrota E você vai ver Você vai ver Galera vai deixando o like aí mano Caraca moleque Caraca moleque Caraca mano, curti gente Rap de série Ô gente Enfim mano, curti, curti hein Não sei o que vocês acharam aí, mas eu curti mano Enfim, espero que vocês tenham gostado Esse foi o rap do Round 6 Squid Game Você confia nas pessoas do Mano Perna Enfim, já deixa muito like Se inscreve no canal Então é isso gente, valeu Falou e fui